Negro, quando morre, vira orixá Na ordem de Oxalá Faz o tambor vibrar e o som a ecoar Negro, quando morre, vira orixá Ogum, Iemanjá O povo de Orubá Espiritualidade, axé pra incorporar O bem pra doutrinar Luzes que vêm de lá, 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 iá Se trovejar na minha morte Que sorte sou de Inhansã Leva minha alma em seus braços Na pura calma de Nanã As cinzas espalham em águas doces Virando ouro pra Oxum Na pedra ao peso da injustiça Morri, gritei, caô Pra não virar egu Xangô que me salvou Levou pra Oloru Oxalá abençoou Virar o choce das matas Curar, orar ou sair Algum combate com a capa O mal que fazem pra mim É a doutor, é senhor velho É preto velho, é conselho a caminhão No candomblé e na umbanda Aruanda é o coração No candomblé e na umbanda Aruanda é o coração Negro, quando morre, vira orixá Na ordem de Oxalá Faz o tambor vibrar e o som a ecoar Negro, quando morre, vira orixá O povo Iemanjá E o povo de Orubá Espiritualidade, axé pra incorporar O bem pra doutrinar Luzes que vêm de lá, 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 iá Se troveja na minha morte Que sorte sou de inançã Levo a minha alma em seus braços Na pura calma de nanã As cinzas espalham em águas doces Virando ouro pra Oxum Na pedra ao peso da injustiça Morri, gritei caô Pra não virar ego Xangô que me salvou Levou pra Olorú Oxalá abençoou Virar o Oxalá abençoou Virar o Oxalá das matas Curar, orar ou sair Algum combate com a capa O mal que fazem pra mim É a Totó é senhor velho É preto velho É conselho a Damião No Candomblé não banda Aruanda é o coração No Candomblé não banda Aruanda é o coração No Candomblé não banda Aruanda é o coração então O Candomblé não banda Aruanda é o coração Negro quando morre vira ourocer O Diário nem Δ rushing A CIDADE NO BRASIL